Seu filho de ruê, pega um pega geral, só não vai pegar você. Trapagem de osso de ruê, pega um pega geral, só não vai pegar você. Opa, quer dizer então que as compras foram um sucesso. Mais que isso, querida, a gente não pagamos nada disso aqui, ó. Peraí, o Pablo eu sei que é bandido, mas vocês também viraram, é isso? Nada, e o Pablo também tá um bandido misto mesmo, sabia? Nossa, vive solto, tá igual meu intestino depois que bebe. Peraí, peraí, não quer dizer que vocês roubaram mesmo o mercado, gente? Ninguém roubou nada aqui não. A caixa se assustou com a minha mãe e saiu correndo, a gente quis pagar. É, não é muito real isso aqui, cara, vou até pegar lugar no metrô agora. Toma, Frávio, aqui o nosso combinado, ó. Depois você me paga via depósito. Tem que pagar? Nem gastaram dinheiro. Quem falou em dinheiro? Eu falei depósito. Ele não entendeu, eu acho. Não. A metáfora. Posso ficar, então? Posso, né? Não, não pode ficar. Tu não viu que eu peguei na tua mão antes do tempo? Mãe, eu quase perdi meus dentes por causa dessa mandioca. Cada um perde o que quer por causa de uma mandioca. É verdade. Tá bom? E outra coisa, eu não quero mais saco prárdigo voltando do mercado, hein? Tá. Vambora pra casa. Vambora pra casa. Mandioca. Quer? Mandioca. Enfim do... ó. Vambora. Só pra fazer de ti, eu sou de ti, eu sou de ti. Pega, caralho. Caio, eu te sinto comer até morrer. Morrer, morrer... Taza fome aí, hein? Taza fome aí, hein? Classo net, aranha. Finalmente, hein? Caramba, não acredito, cara. Caio, mãe. Oi, tô te ouvindo. Eu só não sei porque que tu só gastou com feijão, meu irmão. Praticamente, só tem feijão. Calma, Brama, cada um compra o que gosta de comer. A outra só vive com a boca no bacalhau. A outra só vive com a boca na linguiça. É verdade! A Brit só vive com a boca... Tenta e coloca e ninguém deixa. Olha, gente, cada um compra o quê? Ó, o feijão está caro, estava na promoção, eu quis estocar. Tá vendo? Porque hoje em dia andar com o feijão no dente é ostentação. Britinha, o que você pegou? Milho de pipoca. Peguei muitos milhos. Caraca, com tanta coisa pra tu pegar, tu me pega um saco inteiro de milho, meu irmão? Peguei, Marraia! É que eu tava olhando que isso aqui é bom pra memória. Eu tô estudando, vai me ajudar, mano. Ah, então vê se eu já acabo com a memória. Não esquece de melhorar na tua cara. Vou anotar isso na agenda. Ô, mãe! Cadê meu colete? Tira, tira, tira! Tira o colete, tira, tira! Tira o colete, tira! Colete, colete do pai, meu Deus! Cuida pra me estragar! Calma aí, calma aí! Calma aí! Calma aí, 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 calma aí! Calma aí! Calma aí! Mãe, vai cair, mãe! Vai! Graça, mamãe, botou a roupa! O que que tá o colete que tá dentro do meu quarto? Hã? Que colete? O meu colete de Homem Bomba, dona Graça! Gente, eu vi esse colete em algum lugar. Meu Deus, será que não tá no teu quarto junto com as cueca? Não tá, não! Meninos, vocês viram o colete do irmão? Ai, eu não, mãe, não! Vou fazer as marucas agora! Vou ter que dar milho de pipoca pra reforçar a memória de vocês! O que? O colete que a gente usou... Não usou, não, não, não! Meu Deus! Não, 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 não! Bati, 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 bati! Calma aí, calma aí, calma! Ô, mãe! Você pegou o meu colete, mãe? Saca que me chateia! Quando você vem falar que eu tô de mentirotas! Mentirotas? Eu não sou de mentir! Mãe, não mente! Omite as verdades! Eu quero que Deus me tire a minha voz se eu tô mentindo! Porque quando eu tava ali, eu jamais ia pegar teu colete, porque eu não ia fazer esse tipo de coisa pra tua mãe esse tempo todo te criando! Ô! Mamãe voltou a fumar? É, eu tô fumando na Umbanda, sabe? Bom, se liga! Eu quero saber onde é que tá o meu colete! Meu Deus, mas tá apegado nesse colete? Um colete feio daquele que não tem um brilho, uma purpurina, um negócio pendurado, nada? É porque daqui a pouco é o bloco, pô! Cara, tu tá apegadão nessa parada de bloco! Bloco! Bloco de homizinho! Conta pra mim que tu tá raspando com cera aí teu negócio atrás! Ô, ficou na moral! Tu saiu do armário, Babli! Tu saiu do adolescifuriqueiro! Filha, calma aí! Não, ó! Quem tá fumando é mais! Ô, filho, ó! Ah, vouveira! Vouveira do quê? Depois que a Britney nasceu, nada mais me choca! Ô, eu não sou viado, não! Só quero o meu colete, pô! Que viado! Ei, preconceituoso! Gordo preconceituoso! Não é mais viado, é homossexual! Ou gay que a gente gosta que é inglês também! Tá vendo? Não precisava dessa! Toma! Só um minuto, só um minutinho! Oi, querido! E o peguete? É o peguete dele! Só um minutinho! Vou atender lá fora! Vai, vai! Vai lá, vai lá! Vai! Manda um beijo! Mãe! Essa é a oportunidade pra gente devolver o colete no quarto! Tá maluca? Tá maluca, viado? Eu vou botar colete dentro do quarto agora, pelo amor de Deus! Ele vai descobrir que nós estamos guardando o colete dele! Qual é o problema? Eu vou querer depois eu vou perder no Natal a minha TV de plasma de LCD! Mas pra que tu quer TV se já tem uma TV ali? Pra que tu quer outra TV? Pra que tu quer mulher? Só tem uma mulher aqui! Tu pega outra... É porque eu gosto de mulher! Quero mulher! Quero mulher! O tempo inteiro eu gosto de mulher! Quero mulher! Quero mulher! Então eu gosto de TV! Deixa ela! Deixa ela! Aquele colete vai ficar dentro do forno! Eu não quero que ninguém se mexa nesse fogal! Tá! Não, fica tranquilo! Tô com colete! Quem te disse que eu não tô com colete? Claro que eu tenho colete! Colete tá aqui comigo, colete! Já tô chegando! Vai! Deus abençoe também! Beijo nas crianças! Tchau, tchau! Agora deu ruim, agora... Ô, Frávio! Opa! Desce aí pra mim uma... Uma cachaça dupla! Opa, peraí! Uma cachaça dupla! É isso que eu vou precisar! Aí, toma aí! Oi! Tá nervoso? Nervoso? Por que você tá perguntando se eu tô nervoso? Não tô nervoso? Quem tu tá falando que eu tô nervoso? Peraí! 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 Ih, meu Deus do céu! Tô bem melhor, graças a Deus! Calma! Olha só! Tua mãe se deu beira na promoção! Promoção, Fravinho? Pô, lá do mercado, cara! A tua fantasia foi maravilhosa! Ela nem pagou a conta, meu irmão! Fantasia? Que fantasia? A tua, cara! De homem-bomba! Aquele colete lá maravilhoso! Ó, assustou geral no mercado, meu irmão! Então a minha mãe pegou o meu colete de homem-bomba? Não, sorvete! Ela comprou sorvete na promoção! É por aqui, é por aqui, gente! Peraí! 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 Boa tarde! Onde mora a dona Graça? Me disseram que é por aqui! Ela mora aqui mesmo! Olha aqui, ó! Caraca, essa barulheira aqui na minha porta! Que que é isso? É ela, seu policial! Foi ela que me roubou! Tá voltando pra minha mãe aí! Que é? Tá botando a minha mãe que eu não roubei ninguém! Eu não sou ladra! Ah, não! Não! A senhora saiu do meu mercado levando o mercado inteiro sem pagar! Ô, querida, a gente queria bem pagar, mas a caixa saiu correndo, vai fazer o quê? Ah, claro! Mas essa senhora aqui estava todinha pendurada num monte de dinamite! Queria que a caixa fizesse o quê? Sei lá, uma selfie! Dona Graça! A senhora pegou o meu colete! Tu tá tão bonito de Havaiano! Tá mesmo! Muare! Tá lindo mesmo! Mano! Olha! Eu quero saber onde é que tá o meu colete! Só um minutinho pra falar, vai ter que falar comigo! Fala com ele! Não, tem um minuto! O colete é do senhor! Colete de colete? Que colete? Eu tava falando de colete, vai sorvete! Sorvete de sorvete! Ah, ela! Ela usou um colete bomba falso exatamente pra assustar os meus clientes e funcionários do mercado pra assim poder estar praticando o roubo! Nossa! Quem disse que é falso? Oi! Oi! Tudo bom? Como é que a senhora tá? Tudo bom, filho? Graças a Deus! Oi! Você tá dizendo que a bomba era de verdade? A bomba! Você colocou nossa vida em risco, brother! Meu Deus! Eu não botei a vida de ninguém em risco, não! Sabe qual negócio? Vocês que pegaram o meu colete sem me pedir permissão! E eu, ó, acho bom você me dar esse colete agora! Se não... Se não... Se não... Se não... Tá convido bom! Alguém ligou pra mim! Alô, quem é? Estou eu, bala em fogo! Não, eu já tô chegando! Eu já tô... Que isso? Não fala isso não! Ela tá do meu lado! Não vou... Não vou... Não gosto de tomar... Para com isso! Que isso, irmão! A gente é amigo! Pera aí! Aí, ó, tá vendo? Agora deu ruim! Eu quero o meu colete agora! Meu colete agora! O colete dele... Onde é que está o meu colete? No forno! No forno? Tem alguém na cozinha? Não, não. Só a Brite. Por quê? Brite! Brite! Caralho! 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 Essa pipoca é tão boa que eu nem coloquei no fogo e ela estourou tardinho! Brite do céu! Minha irmã, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo no lugar? Tá alguma coisa fora? Não sei! Olha aí! Meu Deus do céu! Brite, pelo amor de Deus! Como é que você tá? Tem alguma coisa fora, Brite? Eu tô maneiro! Eu tô maneiro! Eu tô maneiro! Meu Deus! Teve onda de monarço de carbono! Ô, ô, ô! Oi! Só um instantinho! Pois é! O senhor tá preso! O quê? Que isso? Dá aqui a mão! Acabei de ser solto! Dá aqui a mão, rapaz! Acabou de ser solto! Acabou de ser solto! Me dá isso! Ô, rapaz! Respeita a autoridade! Respeita a autoridade! Olha só! Agora você vai pra um presídio... Tá apertado! Presídio de segurança máxima! Olha! Ai, gente! Acho que uma... Meu Deus do céu! Mas foi uma outra bomba aqui, meu Deus! Que verdade! Mãe! Eu não sei! Acho que eu me urinei toda! Isso é caô! Isso é caô! Não, na urina não! Lembra muito a bolsa de vocês quando estourou, né? Mãe! Vai nascer! Nossa! É igual aquele programa! Ela não sabia que estava grávida! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Fique tranquilo! Eu já fiz muito parto na prisão! Eu só preciso de um lençol, água quente e arnica! Arnica? Arnica? Arnica é bom! Eu gosto! Ai, gente! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ai! 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 E você que tá do outro lado de casa, Brasil? Será que eu pari? Será que esse filho é do Moacir? Ou será que é seu que tá do outro lado da televisão? Aceito sugestões de nomes. Já pensamos em Alpatiro e Chubakira. Por favor, não aguarde. Porque soberá essa informação somente na próxima temporada.